Eu sou Nilza Luisa Venturini Zampieri. Fazem 44 anos já que eu me formei nessa universidade, com muito orgulho. Sou engenheira eletricista e eu sempre tive vontade de trabalhar com jovens, sempre gostei mesmo sendo jovem na época e tudo quanto é programa ou projeto que é um pouquinho, sai um pouco da curva, eu sempre fui atrás, né? Fiz um propósito comigo mesmo, né? Poder, ao máximo possível, tudo que eu pudesse transformar o sonho de jovens em realidade, por exemplo, estar numa universidade ou estar trabalhando, estar num projeto, estar fazendo eu ia me dedicar para isso. E a incubadora, quando eu ouvi falar pela primeira vez, eram os berçários das empresas que se falavam. A incubadora, eu ouvi falar e aí me apaixonei. Em 1999, falar sobre empreendedorismo e expor ideias ousadas e diferentes era desafiador para a época. Mas foi nesse contexto que o protagonismo de uma mulher foi fundamental. Nilza Zampieri rompeu padrões e fundou a Incubadora Tecnológica de Santa Maria. E eu vi os olhos brilharem dessa gurizada, quando estavam fazendo alguma coisa diferente, quando eles conseguiam fazer e buscar sonhar com algo mais do que só vir à aula, assistir à aula e ir embora e ter o diploma embaixo do braço. E ninguém acreditava, era uma briga, era muito debochada, inclusive, o que que quer, né? Isso aqui teve vários nomes, né? A incubadora. A mais bonita que eu gosto sempre que era a chocadeira da Nilza. Essa eu acho que é a mais bonita, o apelido mais bonito da incubadora aqui, né? Todo mundo achava até muito bonito o projeto, tinha nomes bonitos, né? Mas nós não tínhamos espaço. E aqui era um galpão, era um depósito, um galpão velho caindo aqui, mais pra frente. E um dia eu, numa busca de espaços, foi me ofertado esse espaço e eu, mas mais com um tipo de brincadeira do que falar sério, porque jamais poderia se fazer uma incubadora aqui dentro, como estava aquele prédio. E aí ficou, peguei esse prédio da incubadora e pronto, né? Esse prédio, próximo ao arco da UFSM, foi o local do galpão que abrigou a primeira sede da incubadora tecnológica de Santa Maria, que hoje é a Pulsar. E esse prédio aqui, quando a gente construiu, já tinha visão que ia ser, era um ambiente ótimo, que ia crescer. O corredor é bem largo e as portas dão pro corredor. Por que isso? São tudo coisas discutidas, aprendidas e tanto conversando. Porque quando é que os empresários tem uma salinha pra eles ficarem o dia inteiro de porta fechada, não é isso que se quer. Se quer que haja transformação e que haja muita interação entre os empresários. O empreendedorismo cresceu na UFSM e ampliou seus espaços de formação, como a Gitec. Só em 2022 a Pulsar incubou mais de 40 empresas. Na ampliação da segunda sede da Pulsar, o espaço coworking recebeu o nome de Nilza Zampieri, em homenagem ao seu papel na fundação da incubadora tecnológica. O projeto do espaço foi feito pela filha de Nilza, que é arquiteta formada pela UFSM. Como você se sente com esse reconhecimento, tendo uma placa em sua homenagem? Nilza Zampieri. Eu nunca pensei quando estava trabalhando, fazendo alguma coisa, como faço até hoje, né? Bastante coisa, né? E nunca pensei assim, poxa, um dia vou fazer isso pra ser homenajada. Mas é muito bom, a gente sente isso, sente que impactou. Mas eu gosto muito quando vem aquele ex-aluno que tem uma empresa que tá muito bem, os olhinhos brilhando. Quando eu vou visitar, quando me encontro, vem correndo me apresentar filho. Eu acho que isso é uma coisa que eu adoro, né? E essa sala aqui é uma sala também que aconteceu muita coisa aqui, muitas aulas de empreendedorismo. Muitas empresas saíram aqui dessas palestras nossas, dessas motivações. Vai lá que você pode, né? Nos próximos episódios dessa minissérie, você vai conhecer a história de mulheres que seguiram a trajetória de Nilza e que hoje lideram 10 das 41 empresas incubadas na UFSM.